Conta pra mamãe, filha, conta pra mamãe a história do chapéuzinho vermelho. É. O vermelho vai levar bolo pra vovózinha, né? Conta mais. É a testa. Conta pra mamãe a história. Ó, vai contar a história do chapéuzinho vermelho pra mamãe, não? É. É de menino lá fora. Lá pela estrada fora, né? Lá fora. Ó, e aí? Conta pra mamãe. É. E aí? Povózinha. É. Bolo pra vovózinha. Bolo pra vovózinha, né? É. Uhum. O lobo mau estava ali por perto? Perto. Uhum. E aí? Não. Aí, como que o chapéuzinho vermelho fez na casa da vovózinha? Porque tem que entrar aqui. Quem é? Quem é? Quem? É vovózinha. Pode entrar. Pode entrar. Aí, como que ela falou com o lobo mau? É. Pra quê? Olha. Então? Então. E aí? O que que o lobo mau falou com ela? É. É pra te ver. Pra te ver. Melhor, minha netinha. E aí? O que mais que ela perguntou? Eu. Perguntou do ouvido também? Como que ela falou? É. Pra que esse ouvido tão? Perguntou. Pra te ouvir melhor. Perguntou. Perguntou também? Como que ela perguntou? Pra quem? Pra que esse... O que que é isso? Nanise. Nanise? Como que ela perguntou do Nanise? Pra que esse nariz tão grande? Pra mentir? É. Cheirar melhor. É. E pra que essa boca tão grande? Pra gente comer. Socorro. Como que a gente vê que essa boca é tão grande? Manise. E até lá. Como que ela esperou? Eu.